Você que tem interesse em aprender a fazer instalação de sistema fotovoltaico, quero convidar você a estar aqui comigo, junto com a minha equipe, direto no meu cliente, fazendo a instalação de um sistema. Nós vamos ver todo o passo a passo de como é feita a instalação dos painéis de telhado, a instalação do inversor de tensão, a configuração e a conexão na rede elétrica. Quero mostrar para vocês a possibilidade de se faturar de 3 a 30 mil reais por mês instalando o sistema fotovoltaico. Olha aí um pouquinho de como vai ser. Então eu vou abrir aqui o meu celular, vou abrir meu celular aqui para vocês. Esse prédio que aqui está, então a partir de 5 horas o sol aqui já vai ter sombreamento sobre essa telha. Então com esse aplicativo aqui eu consigo ver os horários, sombreamento, por exemplo, aquela árvore ali, olha. 12 meses, mais dos 12 meses a média aqui, então na rua do nosso cliente a média é de 4.4 horas de sol pleno. Tudo pronto, nós vamos iniciar. Como já está no período noturno, o que eu vou fazer? Eu vou fixar na parede, fazer toda a infraestrutura de eletroduto. Forma assim, de modo retrato de comprido, para que ele nesse ponto aqui não sofresse com sombreamento. Com a Risen, Resum, quer dizer, Canadian, tá? Então eu quero o mais barato. Ah, mas não tem problema do mais barato. Não, porque todos os equipamentos que eles trabalham são certificados. Lucro, o lucro, vou botar aqui, de 3 mil reais. Vamos lá. Essa parte aqui vai lá para cima, através do furo que tem ali, vai passar para lá. Vai ficar dentro desse canaflex. E nós vamos abrir aqui para poder liberar o espaço. Liberou o espaço, nós vamos introduzir. E no outro lado, o macho, para poder conectar perfeitamente. Às vezes a gente erra nisso daí. E agora, conectou. Pronto, conectado. Ok, está gerando, olha, 10 watts, 20 watts, 28, 34. Vai subindo devagarzinho. E agora, conectado.